Boa tarde, que alegria entrar na tua tarde. Nessa tarde de misericórdia, e hoje eu já quero entrar com você na primeira aparição. Nós estamos falando aqui da primavera de 1916. Temos que lembrar, Portugal, essa não é a primeira experiência que Portugal está fazendo. Em 1717, se não me engano, mais ou menos aí, nós já tivemos a aparição que é chamada Nossa Senhora da Urtiga. Que também foi uma aparição a uma pastorinha que não falava, era muda. E Nossa Senhora aparece para ela, e ali começa então uma grande revolução, um grande movimento naquela região. São várias aparições que vão acontecendo até chegar no grande movimento que acontece em 1916 seguintes. Portugal vai ser o local que Nossa Senhora vai reescolher para chamar o homem à conversão. E tudo começa com o anjo, o anjo da paz. É ele que se apresenta para aquelas crianças. Por que que o anjo, ele vem primeiro? Um ano antes vem o anjo. O anjo, primeiramente, ele aparece numa figura de criança. Como uma criança. Trazendo um pouco mais de proximidade para aquelas crianças. Para que as crianças não tivessem medo. Para que as crianças se aproximassem. E ele vai usar essa expressão várias vezes. Não tenha medo. Mas isso vai ter uma conotação muito mais profunda. E a gente vai falar sobre isso. Mas o anjo, ele chega primeiro. Nossa Senhora é rainha dos anjos. Ele sempre vem à frente. Aonde Nossa Senhora está, pode saber que antes os anjos já vieram preparar o lugar. Já vieram preparar o ambiente. Sempre. É algo profundo, místico. Os anjos, eles vêm. Ele se aproxima daquela criança, daquelas crianças. E ele começa a ensinar. Ele começa uma catequese. As crianças não tinham catequese. Naquela época, os pais, sim, muito católicos ensinavam. Os educavam. Mas muita coisa. Muita coisa mesmo. Eles vão aprender. Eu me recordo aqui uma história de Jacinta. Tão querida, paixãozinha que eu tenho com Jacinta e Francisco. Jacinta, quando ela estava muito doente, já muito doente, ela foi levada para Lisboa, para um hospital. E quando ela chegou em Lisboa, ela foi acolhida antes na casa de uma senhora. E ela estava, aquela senhora estava passando por muitas situações difíceis. E Jacinta sentou do ladinho dela e começou a falar. E aquela senhora começou a falar para ela exatamente as dúvidas, as dificuldades que aquela senhora estava vivendo. E ela riu e olhou, uma criança, né? Tipo, o que essa criança está falando para mim? E quando ela olhou para Jacinta, ela disse, quem te ensinou essas coisas? De onde vem essa sabedoria? E Jacinta olhou para ela e disse, uai, é Nossa Senhora, o anjo, é Jesus que me ensina. Eles não te ensinam, não. Tamanha a simplicidade da criança. Eles foram ensinados, educados no mistério da fé. E o anjo de Portugal, o anjo da paz, o anjo da Eucaristia, ou também chamado anjo Miguel, este anjo da paz, ele se apresenta para as crianças e ele diz a primeira frase. Não tem mais, sou o anjo da paz, orai comigo. E hoje, eu quero ficar aqui, nessa frase. Não tem mais, sou o anjo da paz, orai comigo. Meu irmão, minha irmã, o anjo da paz, ele começa a ensinar para as crianças, diante dessa emoção que muitas vezes nos toma, que é a emoção do medo. E eu quero que você escute, hoje, existe uma ordem para o teu mês que está se iniciando. E nós vamos, durante essa semana, meditar um pouquinho mais sobre esta ordem, não temer. Como não temer num mundo onde estamos sendo tão atacados, assolados pelo medo? Como assim, viver sem medo? O anjo vai ensinar isso para essas crianças. E vai nos ensinar também. Eu quero trilhar esse caminho com você, porque está sendo pelas mãos de Fátima que eu estou aprendendo muito a lidar com os meus medos. E eu quero que você compreenda. Ela quer fazer isso com você também. O medo não pode te paralisar. Essa é a fala, é a fala de Nossa Senhora para você no dia de hoje. Não tem mais. Não é mais tempo de ser parado, paralisado pelo medo. Roga por nós, mãezinha. Primeiro, para que possamos entender como viver sem medo no mundo que estamos. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Coragem, coragem. Não tem mais. Orai comigo. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL